E aí galerinha, como é que vocês estão? Olha só o que acabou de chegar em casa Tcharam! Olha o tamanho deste pacote Que é o que? A minha primeira compra na Shein Ah, e prazer pra você que não me conhece Meu nome é Thiago Me Amura, sou dançarino profissional aqui de São Paulo, eu costumo postar nesse canal vídeos de dança, mas se você caiu de avião nesse vídeo hoje estou fazendo um review, um recebido que eu comprei pra mim mesmo das minhas primeiras compras na Shein O que acontece? Black Friday, estava barato eu estava precisando de blusa de frio e aí fui lá no aplicativo da Shein ver se tinha alguma coisinha e vi só que tive alguns receios, né? porque tem que ver se o tamanho é bom, se a qualidade é boa se me serve bem e aí resolvi comprar pra ver como é que vai ser e aí acabou de chegar chegou em 15 dias, chegou rapidão comprei 3 blusas de frio e vou fazer o review, vou ver a blusa junto com vocês aqui pra vocês verem se está aprovado ou não então bora começar tá aqui o sacão, ó, já está aberto porque rasguei, né, pra ver o que que era essa encomenda vamos lá primeira encomenda deixa eu abrir aqui tem até uns papelzinhos aqui é a blusa pelúcia não sei o nome dessa blusa aqui mas é uma blusa de pelúcia de pelinhos se liga, ó, se liga, ó o logo aqui qualidade da blusa tem touca é canguru, né tem a bolsinha aqui, ó e é a cor azul marinho tá dando pra ver aí? e é isso deixa eu provar aqui junto com vocês e ver se me serve bem, né uuuh, gostosa nossa, mas hoje tá calor comprei quando tava frio hoje tá calor essa blusa esquenta um pouquinho só mas ó gostei chique deixa eu me ver no espelho aqui ó, só do jeitinho que eu gosto larguinha não tão justa mas também não é aquele largo gigantesco ó yo, aprovado? ó aqui como é que ficou em mim achei chique gostei pra mim tá aprovado só espero que não encolha, né quando eu lavar mas acho que não vai não oremos e ó já tava várias de dança com essa blusa já bora pro próximo ai próxima esse vem no pacote menorzinho ah aqui é a outra blusa de frio só que não de pelúcia é meio moletom tá ligado? acho que é moletom mesmo tem esse logo aqui acho que é cheio da mesma loja, né e é preto básico tava precisando de blusa preta básica assim ai eu comprei essa e vou provar também mesma coisa canguru as três que eu comprei na verdade, né acho que é praticamente o mesmo modelo só muda por tecido isso aqui é o diferente mas olha ficou certinho também chique ó me serviu do jeito que eu gosto amei ó blusa de frio toquinha com o logo aqui bolso aqui atrás não tem nada atrás é básico e as duas as três blusas de frio que eu comprei é no tamanho XL tá XL eu tenho 1,70m e peso 60kg se você quiser me usar como parâmetro, né bora pro próximo ai calor calor, calor ai acho que essa aqui vai ser minha favorita mano acho que essa aqui vai ser minha favorita hum é ela mesmo a blusa de frio igual a azul marinho porém branca mano olha que linda essa cor tecido olha olha o tecido é uma neve olha bom deixa eu provar isso aqui que se outro ficou bom isso aqui vai ficar bom mas quero ver essa cor em mim eu gosto de branco eu vestir coisas cores brancas é um gelo branco sei lá que cor é essa aqui mas nossa senhora essa aqui já é minha favorita cheio de pelinho chique achei chique demais nossa grudando tudo cabelo bagunça mas olha me serviu do jeito que eu gosto mesmo e a cor ainda tô me sentindo gringo mano sabe aqueles caras do 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 tumblr tumblr acho que é nossa os americanos da califórnia no frio assim tô usando pra foto mano chique olha a qualidade esse aqui parece muito fofinho gostosinho atrás não tem nada né porque é basicão tchaná nossa gostei demais usar pra dançar pro esrolê mas esperar o frio né porque esquenta demais isso aqui mas então é esse vídeo de hoje ah né antes de finalizar quanto que foi as três blusas juntas as três blusas de frio deu 240 reais ou seja 240 dividido por 3 dá praticamente 80 reais cada blusa mano fiz um bom negócio onde você vai achar blusa dessa qualidade nesse tecido por 80 reais no Brasil nunca então vou deixar o link na descrição aí é da onde eu comprei se tiver ainda né e eu não sei se o preço vai estar atualizado porque eu comprei na Black Friday na promoção lá que tava tendo do 11 do 11 lá na China e aí é isso basicamente não sei se vocês tem mais alguma dúvida lembrando que o tamanho é XL que eu peguei não fui taxado veio mano bem rápido veio em 15 dias certinho e é isso obrigado Shen gostei espero que vocês me patrocinem tá porque eu não quero gastar dinheiro com vocês não claro que isso aqui vicia mas é isso o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado das minhas compras espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer coisa comenta aí nos comentários deixa uma pergunta deixa um questionamento qualquer dúvida e é isso deixa o seu like compartilha com os amigos ativa o sininho e até o próximo vídeo tchau tchau tchau